Crianças e crianças, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pipocano Games. Ah, mas que alegria, não é mesmo? E hoje vamos falar aqui de uma personalidade, de um personagem, que é o Mario, que todo mundo gosta muito, que é sinônimo de diversão, mas não necessariamente as fases são sempre fáceis. E é por isso que hoje nós vamos falar aqui dos mundos mais insanos de Mario. Que Mario? Aquele. Qual? O encanador. Ah, achei que era o do... Não, esse já... Vamos começar falando da Wing Mario Over the Rainbow, do Super Mario 64 clássico. Maravilhoso, querido. Aquele 3D lindo, velho. Alô! A Over the Rainbow é um nível secreto do Super Mario 64 e do Super Mario 64 de DS. Eles refizeram agora o remake, quando eles lançaram o remake. No remake também veio a fase. Ó, nessa fase o Mario precisa juntar oito estrelas vermelhas maravilhosas, indo de plataforma em plataforma, que são umas nuvenzinhas assim bonitinhas, com vários arco-íris que ligam umas às outras. Mas se ele cair de uma delas, ele tem que fazer o longo percurso tudo de novo. O jogador tem a opção de passar pelas plataformas, utilizando os canhões do mapa ou o Wing Cap, que é aquele poder icônico da franquia, sabe? Aquele bonezinho das asinhas, que tem o Mario na frente, assim. Mas era importante que você sempre pegasse o novo Wing Cap, sempre que você encontrasse, porque senão você perdia o seu Power Up, e você podia ficar, sei lá, preso numa dessas ilhas sem conseguir sair, porque você só pode sair com o canhão ou com o Wing Cap. E se cair, volta do começo, e aí, ó... Não, tem o que fazer. Isso quer dizer que você tá pulando de uma pra outra e aqui você cai. E depois de pegar as oito moedas vermelhas desse mapa, essa aparece na primeira plataforma de onde você saiu. Ou seja, depois que você foi até o final e pegou as outras, tem que voltar tudo pra pegar de novo a estrela. Que legal, né? Ah, nada fácil. Nada fácil, é tipo... Dá raiva, a gente fala, ah, Mario bacana, Mario personagem legal, bombeiro italiano do bem. Não. Outra fase absurda é a Luigi's Purple Coins, né, do Super Mario Galaxy, que é a quinta missão do Toy Time Galaxy do Super Mario Galaxy, e é realmente bem difícil. É... é... Mario, né? É... Mario, né? O jogador precisa coletar pelo menos cem moedas roxas passando por plataformas giratórias ou que desaparecem. Que era uma b**** isso, porque elas ficavam fazendo assim, ó... E você ainda tem que ficar evitando algo envenenado. Nossa, é muito treta, né? É mesmo, assim, porque tinha umas plataformas que elas ficavam virando, assim, tipo, um... E umas outras que elas iam diminuindo, assim. E você tinha que se ferrar muito. Você tinha que ir na pegada, você tinha que ir na pegada. E a junção de todos esses elementos do mapa, elas formam um grande Luigi maravilhoso em oito bits. E é por isso que a fase tem esse nome. Entendeu? A referência. Você chama Luigi's Purple Coins e você faz um Luigi... Ah, você pega as moedas na fase que é o Luigi. A gente tem que prestar atenção nas armadilhas do mapa, o Mario ainda corre contra o relógio, tendo três minutos para coletar todas as moedas necessárias para completar esse nível. E, mano, três minutos é... É bem difícil. Pegada, tem que morrer... É porque com o tempo que sobra disso tudo, você tem que voltar, correr para a primeira plataforma. De novo. De onde você saiu. Porque é nessa primeira plataforma que aparece a Power Star. É uma dica que, claro, é o ideal de se fazer, mas no desespero é muito difícil você pensar nisso. É que você correr e já deixar um espaço, um caminho para você conseguir voltar. Ah, sim. Mas é praticamente impossível. Porque no desespero, meu irmão, você vai pulando louco. Ah, pula aqui no negócio, caiu, cabelo do negócio. Chega no... Não tem que fazer. Não tem que se ferrar de qualquer maneira. Agora a gente vai falar de um que é bem treta mesmo. Meu Deus do céu, que é o World C3 de Super Mario Bros. The Lost Levels. O nome já é de... The Lost Levels. É absurdo mesmo. Muitos perdidos, velho. É um dos mundos mais difíceis do The Lost Levels, né? Que é a compilação de vários níveis difíceis de Mario, tá ligado? Exatamente. E nessa fase aí, o Mario precisa saltar, fica pulando lá entre várias plataformas que estão muito distantes mais das outras e você tem que usar uns trampolins. E você pula muito. Você pula um trampolim e você some. Tem vento, tem os lácteos jogando espinho em você, tipo, é realmente bem treta. É, Mario. Não, mas é muito difícil. Eu vou falar de Mario toda hora porque, né, é uma referência boa, mas... E diz a Mario. Tem demência? E toda vez que o Mario acerta, né, um desses trampolins, ele é arremessado pro alto, saindo do campo de visão do jogador, que precisa aterrissar observando só o movimento do cenário. Ou seja, você pulou, tá pra fora e você... E esse The Lost Levels é o Super Mario Bros. 2 original, que foi lançado no Japão e muita gente considerou ele realmente o mais difícil, inclusive os americanos. E por isso que não foi lançado nos Estados Unidos esse jogo inicialmente. Ele foi lançado depois, só em 93, se não me engano, naquela compilação do Mario All Stars. O Galaxy 3, ele faz parte dos mundos secretos que o jogador desbloqueia depois de terminar os mundos regulares, tá ligado? Ele bem, não é assim, as horas e mais horas de sofrimento, treino, morre, vai, vai, chora, quebra controle. Don't Touch anything é uma fase absurda, na verdade é um challenge que o player pode aceitar ou não fazer em New Super Mario Bros. 2. E é realmente bem tenso. O player precisa chegar ao final da fase sem tocar em nada, velho, evitando todos os inimigos e até mesmo as moedas. Outro, você vai ficar naquela vontade, vai querer pegar, mas não pega. O meu nome é ganância, porque sou ganancioso. O level pode ser considerado um dos mais irônicos de toda a franquia, já que o Mario só sabe pular na cabeça dos bichos pra matar e pegar moedas, e nesse você não pode fazer isso, que é o conceito de ser Mario. E se você pegar mais de cinco moedas, você perde uma vida, velho. Então você tem que ficar ali no gerenciamento e administrativo forte daquela conta. É igual na nossa vida. É igual na nossa vida. Se você pegar mais moedas, você perde ela. Não. Não faz sentido nenhum. Eu não vejo modas na rua fácil assim, com o Mario. Não tem nenhum poder durante o nível, né, que só pode ser completado por o Mario na forma mini. É muito treta, dá uma agonia, porque, mano, você vê aquela moedinha brilhando, muita coisa. O espírito da Zona Leste, ele quer pegar, entendeu? É uma coisa assim, trocaram o meu país por espelhos. Obviamente eu vou ver uma coisa brilhando, eu vou querer pegar, entendeu? Está enraizado no meu ser brasileiro. E antes do próximo bloco, já deixa o seu like e se inscreve aqui neste canal maravilhoso, cheio de coisas maravilhosas, pra gente continuar fazendo coisas incríveis pra você, tá bom? O like ajuda a esse menino doente. Outra fase muito difícil é a Tio Buller. Ó, nessa fase, o player tem que atravessar todo esse nível impossível, que inclui aí um longo trecho, pra onde o Mario precisa passar voando, antes que o time de 300 segundos chegue ao final. É aquela fase que tem vários canos absurdos, com aqueles jogadores de futebol americano. Flappy Bird. Canos absurdos que estão... É quase isso? Não. O nome da fase vem do primeiro trecho dela, com tubos de alturas diferentes, cheios de piranha plants, piranha plants, e charging chucks, tá ligado? Que são os caras que jogam os... Então, mas não tem uns que estão americanos que ficam na coisinha também, que jogam? Tem vários, uns que jogam bola, uns que jogam coisa. A segunda parte é realmente a mais complicada, porque você precisa ficar passando voando por um longo trecho gigantesco, assim. Isso tudo tem que ser feito usando as power ups. Ou da capa, ou aqueles power balloons, né? Quando o Mario mesmo vira uma bexiguinha, você tem que ficar passando. Usando a capa, o jogador precisa ser bem preciso na hora de fazer o salto. Muito mesmo. Incluindo acertar inimigos enquanto ele plana, pra poder chegar nas plataformas mais altas. E escalando. E escalando, e passando, e matando, é bem treta. E quando você usava o power balloon, o próprio Mario virava uma bexiga, né? Ele ficava gordinho e você ia flutuando, e as coisas ficam um pouco mais hardcore, porque você precisa guiar o Mario por vários inimigos, hein? passar por aquelas plantinhas que vão soltando aqueles espinhos. Porque nem quando ele tá na forma de balão, ele não consegue bater nos bichos, né? Ah, você aperta, ele murcha e acabou. Acabou. Acaba sendo mais difícil. Acho que o reboot faz a gente capinha, né? Muito treta. Você tem que passar pelos obstáculos, e ainda se guiar sem morrer, esperar o power up ter dado tempo, ou então você conseguir pegar outra bexiguinha, pra você conseguir passar, é realmente difícil. Treta demais. Difícil. Champions Road, de Super Mario 3D World. Os nomes começaram a ficar bem grandes, né? Muito difícil. É o nível final do game, né? Do jogo do Super Mario, e foi lançado pra Wii U lá em 2013. Muito bonito o jogo, por sinal, né? Bom, essa fase realmente é muito difícil, como o nível final tem que ser, mas ela realmente vai um pouquinho além, né? Ela coloca o Mario e os amiguinhos contra uma grande variedade de inimigos, e cria obstáculos com as mecânicas mais desafiadoras e impossíveis de todo esse jogo. A dificuldade da Champions Road já começa no que é necessário pra desbloquear ela. No caso, o player precisa coletar todas as Green Stars, Stamps e todas as Golden Flags, velho. Ou seja, há um tempão jogando, mano. Ó, 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 ó. E já saturado do odd, não tem conseguido passar por outras fases. Nessa fase aí, o jogador não tem nenhum power up pra ajudar, não tem checkpoint, é ele e ele. É ele e ele. Vai morrer, vai se ferrar, vai ficar triste, vai ficar chateado, vai. Pros jogadores mais destemidos, ainda há um desafio de passar pela Champions Road com todos os personagens jogáveis. É, aí é demais. É, aí eu tenho que passar várias vezes, por aí você não sofre só uma vez. É muitas vezes. Um, duas, três, quatro, vai sofrendo. Se bem que você acaba com a curva de aprendizado, você já tem uma noção um pouco aí de o que fazer. Talvez você não se estresse tanto, talvez. Mas quem sou eu, eu me estressaria, mano. Mas a curva de aprendizado, ela tem que ser... Ela tem que ser realmente grande. Outra fase muito difícil é a The Perfect Run do Super Mario Galaxy 2, que é a segunda missão da Grandmaster Galaxy, e consequentemente, é a última missão do Super Mario Galaxy 2. Ou seja... Muito treta. O nível define todo o potencial de criação e diversão da franquia Mario, trazendo coisas desafiadoras, coisas divertidas, trazendo com que o player tenha que passar por uma grande combinação de obstáculos sem poder tomar nenhum dano. É muito difícil. Eu arrisco a dizer que nessa lista aqui, talvez essa fase seja a mais difícil. Mais treta mesmo. Como o nome sugere, tudo tem que ser perfeito do começo ao fim. Você não pode vacilar em nenhum momento, porque o Mario não encontra nenhum checkpoint durante toda essa extensão dessa fase absurda e você tem que prestar muita atenção, ficar ali jogando com calma. Tem que ser ligeiro. Tem que ser ligeiro. Tem que ser ligeiro. Ligeiro, porém monge. Entendeu? Ligeiro, porém calmo. Ligeiro, mas suave. Moleque neutro. Moleque neutro. Tem que ir moleque neutro, porém ligeiro. Porém ligeiro. Se o jogador chegar no final dessa corrida, mano, sem tomar nada, ilesaço, passando pelos Hammer Bros e os Boomerang Bros, ele recebe a última estrela do jogo, assim, falando, olha, top. Parabéns, seu lindo. Seu pequeno punhete. Agora, vá viver a vida. Bom, e jogar essa The Perfect Run tem um preço dentro do jogo, né? Porque você precisa fazer o quê? Depositar 9.999 Star Bits com o Bank Toad. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Qual foi o nível mais difícil do Super Mario? Na sua opinião, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal e deixa o like. As pessoas acham isso aí difícil e o Enem é pior. O Enem é bem pior. Já começou? Já foi. O Enem hoje? Já foi.